Olá, esse é mais um Bom Dia Espírita, a sua dose diária de luz. Vamos falar sobre o livro Vida Plena, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 9. Aflições. As aflições têm sua causa no processo de crescimento espiritual do ser, podendo ter origem nas existências passadas, assim como na atual. A aflição é resultado da insatisfação pessoal ante as ocorrências do dia a dia que não correspondem aos desejos acalentados pelo indivíduo, que se sente frustrado ou melindrado pelo desagradável não esperado. Cada pessoa sempre espera o melhor para si, confiando nos próprios valores e elegendo-se merecedor das melhores conquistas do seu comportamento, considerado por ele próprio como excelente. Qualquer fato que não corresponda a esse clichê causa desgosto, inevitável a aflição. A aflição normalmente é a filha dileta do orgulho, que se sente ferido como se fosse credor de um regime de exceção na jornada em que se encontra. Não preparado para esses fenômenos, rebela-se e piora o seu quadro aflitivo ao descobrir a própria fragilidade. A presunção, mesmo inconsciente, de que é merecedor somente das alegrias e bênçãos, quando surpreendida pelos impositivos da evolução, estertora e mais agrava a situação. Há, indiscutivelmente, uma necessidade urgente de revisão constante dos postulados da vida, de modo a preparar-se para qualquer injunção que tenha à frente. A não aceitação do sofrimento de qualquer espécie fragiliza o ser humano, faz dele vítima de si mesmo e o deixa vulnerável ao inconformismo, à pobreza do interior ante a aparência exterior. Equipado na atualidade de inestimáveis instrumentos oferecidos pela ciência e o conhecimento das coisas, já não se justificam determinados comportamentos morais e sociais que se façam geradores das aflições. As leis da sociedade, embora algumas ainda sejam bárbaras e injustas, vêm trabalhando os seres humanos para a solidariedade, o compromisso de respeito às minorias étnicas, econômicas, sexuais, de tudo quanto é diferente do tradicionalmente aceito. Nada obstante, permanecem as condutas odientas, separatistas, agressivas e inconformistas de pessoas que formam bolsões de intolerância ou mesmo de perseguição aos outros. É claro que estão semeando aflições para si mesmas, renascendo no futuro nessas situações que deploram. Foi esta a lição magistral de Jesus. Nascendo em um estábulo rude, sendo o Senhor das estrelas, conviveu com os miseráveis e desprezados. Deus, embora sua condição de excelente Filho de Deus, experimentou a crucificação quando podia desaparecer das mãos de seus inimigos sem qualquer reclamação ou rebeldia. E voltou a essa sociedade ingrata e perversa para oferecê-lhe novas oportunidades de libertar-se e das aflições. Confie em Deus e deixa-te atingir pelas aflições, não as valorizando demasiadamente. Avança passo a passo e descobrirá os horizontes de infinita beleza que estão aguardando por ti depois que atravessares a planície baixa dos testemunhos promotores da tua evolução. Esta, por fim, tem o objetivo de lapidar-te para que o diamante sublime que és, polido, atinja o brilho que lhe é inerente e encontra-se embaçado. Exulta sempre e venças qualquer aflição que haja se transformado em experiência libertadora. Mais uma vez a benfeitura traz para nós lições atualíssimas. Aflições que vivemos no nosso dia a dia, acreditando que somos merecedores de algo a mais, de algo melhor, ou que não somos merecedores das próprias dificuldades que alcançam o nosso caminhar. As dificuldades fazem parte do nosso processo de evolução, da nossa caminhada como seres imortais, filhos de Deus e da criação. É necessário nos prepararmos para que quando essas dificuldades de qualquer natureza nos alcancem, primeiro tenhamos o entendimento de que ela está sendo proporcionada para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, como uma gota de misericórdia do nosso Criador. A partir daí, com resiliência, com resignação, enfrentaremos as dificuldades de uma outra maneira, sobre um outro prisma, não nos sentindo injustiçados, mas certamente nos sentindo beneficiados pelo nosso Criador estar olhando para nós e nos proporcionando aquilo que necessitamos para a nossa caminhada. Um bom dia a você, Espírita, a você, Cristão.